tá cada vez mais difícil de opinar salve xamães, sejam bem vindos a mais um review de xamanquim aqui no canal nessa sexta-feira geladinha aqui no Rio de Janeiro com nossa sexta xamânica e eu não sei vocês, mas eu tive muita dificuldade de encontrar esse episódio na quinta-feira tô gravando aqui na madrugada de quinta pra sexta às quatro da manhã porque o episódio não saia legendado em lugar nenhum eu basicamente vi o episódio meia-noite, mas eu tive que ver ele em inglês ainda bem que eu manjo um pouco de inglês e eu consegui fazer análise mas cara, eu não sei vocês, se você já conseguiu ver o episódio ou não porque esse foi difícil de achar, nenhum site que eu tô acostumado a ver botou o episódio alguma coisa aconteceu, eu tava com preguiça de legendar o episódio, não sei mas se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você já assistiu o episódio então você dá uma olhadinha aqui nas duas capas dos mangás que são basicamente esses episódios, o passado e esse aqui você pode ver melhor o pai aí do Ren, né? olha só e se você reparar, vou mostrar a capa pra você mais de perto existe meio que uma cápsula pra onde ele fica dentro do Oversoul dele então isso não é mostrado mais ou menos no anime no mangá não mostra tanto, mas meio que tinha um compartimento ali pra ele se esconder dentro do Oversoul, foi uma coisa que ficou diferente em relação ao anime só que vamos falar disso mais pra frente antes de tudo, você caiu aqui na nossa review então não se esquece, já deixa um like aí maroto e não se esquece de se inscrever se você for novo e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal inclusive eu postei um vídeo ontem, ou anteontem no caso de hoje sobre o mangá da Shonen Jump, que eu peguei a revista da Shonen Jump pra vocês darem uma olhadinha como é essa revista dá uma olhadinha lá, tem xamanquinho também é o último vídeo, dá uma passadinha lá então bora parar e bora pro review bom, como eu disse, tá difícil de opinar porque basicamente eu não sei que sentimento eu tive vendo esse episódio ele não foi tão bom quanto os últimos que eu falei que estavam melhorando mas não foi ruim, ele ainda assim foi muito bom ainda assim com aqueles problemas que a gente já sabe em relação a falta de fluidez nas lutas e tudo mais mas as cenas foram sim muito bem, bonitas assim teve uma animação legalzinha, mas não teve fluidez como sempre mas o episódio foi bom mas vamos lá, você provavelmente deve ter se confundido em várias partes ali principalmente eu vou começar te falando um total esse episódio foi basicamente pra acabar com toda a história do Ren pra você saber tudo o que se passa na família tal e o Ren se livrar dessas amarras e ir pro mundo do xamanquinho foi basicamente o Yo trazendo o amigo dele pro time dele, digamos assim e selando de vez a amizade e a formação ali do grupo de xamãs e cara, é um episódio muito bacana em relação a isso você... eu acho que deu pra você trabalhar demais o Ren eu não tenho mais do que reclamar desse personagem em específico eu particularmente acho que o personagem mais bem trabalhado do xamanquinho nessa parte da animação é o Ren você tem muito mais informações sobre ele do que o Ryu, do que o Roro Roro ou até propriamente o Yu então eu diria que o Ren foi muito bem trabalhado como você viu o episódio começou basicamente no caos eles acharam que só iriam passar pela sala e chegar no andar do pai dele mas viram que o Ryu e o Roro Roro acabaram perdendo pro mestre lá do Li Pairong que acabou sendo pego e virou aquela marionete possuída que ficou forte pra caramba mas o Li Pairong chegou e deu-lhe um porradão e acabou em basicamente segundos isso foi tipo assim, só uma firula pra chocar todo mundo caraca, o mestre dele, não sei o que uma porradona do Li Pairong acabou tudo ali e no fim das contas o Roro Roro e o Ryu são mais fortes eles ganhariam essa luta mas fizeram isso só pra você ver essa parte e finalmente começou a tão aguardada luta contra o pai do Ren, o Tao En e seu mistério sobre qual é a sua forma verdadeira ele é imortal, o que ele é? ele é um monstro e realmente no início da luta você ficou realmente pensando nisso esse cara realmente é um monstro? ele não é um ser humano, ele não recebe dano você destrói os braços dele, os membros dele ele não sente nada e volta ao normal ele tava parecendo um robô ali e basicamente no mangá isso fica um pouco mais nítido que ele realmente parece uma máquina não parece só um cara que era um fantoche uma coisa assim mas foi difícil, você viu todos os amigos se sacrificando tentando ajudar o Ren e essa foi a mensagem principal da amizade ali e o Ren mesmo falou e o que começou a chocar o pai dele durante a luta é ele entender o que tá acontecendo com seu filho você pode falar o que for do pai dele que ele é um péssimo pai que ele é um demônio que ele é um monstro que ele mata pessoas mas ele o tempo todo nunca disse que iria acabar com os filhos dele ele queria fazer o que? um castigo pro Ren e pra tal Jun ele queria apenas que eles aprendessem a ver da maneira que ele vê e voltassem a ser os filhinhos dele e tudo mais ele não queria matar os filhos ele mataria os amigos dele como um sermão assim pro filho mas só que ele não queria matar os filhos mas no fim das contas ele era um pai possessivo e sim uma história de ódio da família ele queria enraizar isso nos seus filhos isso era o pior erro dele o pior foi foda mas então realmente é aí que se passa toda essa luta de família e psicológica e ver toda essa amizade que os amigos do Ren tem com ele e confiança e tudo que fariam por ele deixou ele muito confuso porque ele é uma pessoa sozinha a única pessoa que ele tem é seu exército e sua família então basicamente pra ele não faz sentido nenhum alguém se sacrificar por outro então ali todos eles levantaram e disseram exatamente isso eles foram ali pra salvar o Ren e não deixar que ele morra e o Ren completou que faria exatamente o mesmo ali foi basicamente o final pra você ter certeza esse é o grupo esses são os amigos e cara o pai dele ficou chocado ali foi esse momento que toda dúvida saiu da cabeça do Ren e ele se tornou confiante coisa que aconteceu o contrário com seu pai que perdeu a confiança e começou a ter dúvida por isso ele perdeu e sua energia acabou atravessando o Ren falhando e revelando sua verdadeira forma que o tempo todo aquela figura era apenas o seu oversoul ele o tempo todo nunca apareceu para seus filhos era apenas um oversoul pra você ver o tamanho da força desse cara é bem absurdo e o que fica pior vem depois porque cara ele mostrou que toda a força dele vem de todos os espíritos dos ancestrais da família tal então o poder espiritual desse cara é absurdo então porque o Ren não teve medo nesse momento qualquer um deles ali não teria poder espiritual o suficiente para bater de frente com ele só que aí é tudo aquilo que foi dito a dúvida ele não teria motivação e poder o suficiente para usar aquilo tudo por isso que ele iria perder de qualquer maneira e foi aí que seu avô e a mãe do rei acabaram intervindo o avô do rei no caso e cara foi basicamente o fim de tudo ali ele com certeza ficou confuso você deve ter ficado um pouco confuso por aquilo ter acabado tão fácil mas a partir do momento que ele perdeu seus ideais e se perdeu que ele começa a se duvidar de si mesmo se ele está certo ou errado ele perdeu a luta moralmente e de qualquer maneira o rei ganhou e foi tudo o que a gente esperava foi um episódio maravilhoso e eu amei essa cena como eu disse mesmo corrido esses episódios tem mostrado um pouco mais o background dos personagens então você pode entender a família do rei e até o pai dele porque você viu que ele fez isso tudo porque ele fechou seu coração e ele pegou todas as dores da história da família para ele como se ele tivesse que lidar com tudo que já aconteceu na história da família então ele se fechou para o mundo e não pôde confiar em mais ninguém não tinha amigos não tinha nada então realmente por isso ele se tornou um ser humano amargo e acabou trazendo isso para os seus filhos então ali meio que foi uma redenção para ele pensar então não pense que tudo ficou de boa jamais não pense que tudo ficou de boa e o pai e o filho agora são amigões ele foi no final entregar a tal espada da família que isso vai revelar um poder muito mais forte para o rei futuramente que isso aí vai ser muito maneiro só que você pensa ah o rei está adorando isso não sei o que você pode ver na cara do rei que ele não está nem um pouco feliz com aquilo ele está confuso ele não sabe o que sentir porque ele não tem nenhum sentimento de amor pelo pai dele então aquilo para ele foi basicamente um ah valeu ok porque não tem como você perdoar tudo que aconteceu o pai dele está ali tentando também numa confusão fazer algo que ele achou que fosse certo por isso que ele deu a espada e novamente uma análise rápida e muito mais direta porque antes realmente eu estava narrando muitos episódios parecia o Galvão Bueno que ele pegou aqui ele bateu aqui ele morreu você já viu o episódio eu basicamente tenho que fazer o que? análise de motivação o que aconteceu momentos curiosidades tem que mostrar basicamente o que você não viu no episódio eu disse se foi bom foi ruim corrido o que mostrou então basicamente é isso que eu estou buscando fazer e o próximo episódio meus amigos é o Raul ele vai aparecer pra galera olha bota o fé eu nunca estive tão ansioso pra um episódio de xamanquim dessa nova geração quanto esse é o episódio do Raul por favor não estraguem essa aparição e que seja tão foda quanto é no mangá porque é exatamente cara nesse mangá aqui esse aqui só tem tipo quatro páginas do tal e o resto todo é o Raul então mano que seja foda que mostrem realmente como merece o nosso grande Raul e é isso galera chegou mais um fim de análise aqui tamo junto obrigado pra você que assistiu até aqui tá sempre com a gente brigadão gente tamo junto e valeu tchau 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 tchau